Música Esta vida após a maternidade é bastante mais completa e faz mais sentido De facto já não era expectável que eu viesse a ser mãe nunca tinha manifestado essa vontade e de repente sou, mas sou a 100% não há dúvidas de que sou e isso é bonito de ver é surpreendente para mim porque é um mundo que se abriu na minha vida e é uma verdade indiscutível Outra forma de estar na vida é outra existência é abdicar de uma série de coisas que se gostava de fazer porque já não são relevantes já não é relevante sair à noite já não é relevante fazer aquele jantar porque eu prefiro respeitar as rotinas do bebê O que eu posso dizer é se a nossa vida não mudar tendo nascido uma nova vida então alguma coisa não está bem Sim, nós mudamos mas mudamos porque faz parte do processo de mudança faz parte daquele processo que é entrou uma nova vida na nossa vida Há um lado camaleónico que é em mim que se adapta a quem eu tenho à minha frente para conversar com uma facilidade às vezes assustadora Por outro lado há esta vontade de... esta sede de mundo e como mundo pode ser um mundo literal percorrê-lo conhecê-lo e também o mundo das ideias as tertúlias pelos amigos que começam na hora do almoço e terminam pela noite fora são das coisas que o mais prazer me dá que é ver o pensamento e não tenho nada essa vontade de que as coisas estejam certas a minha ideia não é estar correta não é que tu me digas que eu estou errada não é provar-te nada em contrário não o que eu gosto mesmo é de ver a velocidade do pensamento e é encontrar outras soluções isto é que me dá prazer